Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lorena E eu sou a Gabi E eu sou o Bruno E eu sou o Douglas Olha quem tá aqui de novo Olha quem tá aqui de novo Para alegrar os vossos corações Porque vocês amam estas pessoas Só que não, né? Hoje estaremos aqui com o desafio Ele e ela Funciona da seguinte maneira A Gabi e o Douglas ficarão atrás das câmeras fazendo perguntas Eles farão 5 perguntas para mim e para a Lorena E nós temos que acertar Levantando essas plaquinhas Levantando a plaquinha De ele e ela Uh, minha placa tá torta Quem acertar soma pontos No caso, calma, gente Eles vão fazer uma pergunta Eu tenho que levantar a plaquinha de ele ou de ela E o Bruno tem que levantar a plaquinha de ele ou de ela E as plaquinhas tem que coincidir Ou seja, a gente tem que responder a mesma coisa Já falei ponto Se coincidirem, nós marcamos ponto Se não coincidir, não marcamos ponto E aí, de 5 perguntas que o Douglas e a Gabi fizer pra gente Nós também faremos 5 perguntas Que eu e a Lorena elaboramos pra eles E eles elaboraram pra gente Exato E no final, vamos computar os pontos E o casal perdedor vai ter outro desafio Então, falou Gabi, falou Douglas Tchau Tchau Ai, Douglas, dá um zoom aí Arruma aí Oi, gente Eu estou atrás das câmeras Atrás das câmeras A primeira pergunta é Quem é mais medrosa? 1, 2, 3 e... E vai Opa, que a outra placa tá voando Opa, que a outra placa tá voando Isso sempre acontece Opa, que a outra placa tá voando É a Lorena Agora você só me irritando o dia inteiro Você fica com brincadeira É que me irritou É que me irritou Não, mas calma Isso não é ser chato Mas calma Mas calma Mas calma Tem calma Tem o sentido de chato Vamos ver então Qual é o sentido? Porque nós já errou Porque tem chato no sentido de tipo Ai, eu não gosto disso Ai, eu não gosto Que é o sentido E tem o sentido de chato de encher o saco dos outros O Bruno é chato de encher o saco Eu sou chata de ser fresca Então é os dois Não, mas aí o outro então não é chato É fresco Ah, seu rápido Você vai, meu amor, me vingar Próxima pergunta Pronto Não marca o ponto não, né? Não Não, graças a você Graças a você Graças a você que é chato A você, amor É, terceira pergunta Quem é mais ciumente? Um, dois, três e... Eu mesma! Ela, de novo Ela Sou medo, tá bom? Mais um ponto pra vocês Essa oncinha Sou medo Nossa, doeu Ai, minha cara Eu posso falar agora? Quer uma chorão? Minha Lorena Com certeza Eu encravei o dente na bochecha dela e puxei Encravei Sai! Beijo Ai, amor Pronto Que é o mais nervoso Vai Próxima pergunta Quem é mais bonito? Um, dois, três e... Ele! Que coisa mais linda Onde, 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 onde? Você era rompada Eu, hein? Oi, amor Eu tava mais bonita que eu Você também acha Mas eu não quis me achar Vai Ai, quis ser bonita Quis ser boazinha Gatão Quis ser boazinha Perdeu um ponto Vocês só tem um ponto Só um ponto? Não, dois Que dois? Dois, essa é a quarta pergunta Só tem dois pontos, tá? Só dois pontos Sai logo! Quinta e última pergunta Quem judia mais um do outro? Um, dois, três e... Vai! Já eu Não, só que nem porra Você tá falando que eu sou chave? Mas tem que te morde de ver Que me chuta Mas tem que ficar com brincadeira Que você fala que essa é essa Já perdeu, já Já era Vocês querem uma pergunta extra? A gente tem Queremos, por favor A gente tem uma pergunta extra Pra vocês Não, vamos ver no final Que a gente vai perder Faz uma perguntinha extra Vocês querem uma pergunta extra? A gente quer Eu deixo Então tá bom Mas se a gente precisar Vocês não perguntam extra pra gente? Vamos Ah tá, porque senão deve fazer não Pergunta extra Quem é mais criança? Ah, velho Agora nós vamos acertar Agora nós vamos acertar Um, dois, três Três e... Ele! Porque é você Não, amor Seu culpa Amor Você não é criança não? Quem é que tem coisa de mim, velho? Quem é que tudo quer brincar de jogar bola dentro de casa? Quem é que faz tudo que não pode? Quem é que joga tudo? Acabou Acabou Não, 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 não... Acabou Não, 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 não... Perdemos essa merda, já acabou Vamos pra lá, Solana! Vai, seus arrombados! A nossa pergunta tá muito fácil, ele vai acertar? Ai meu pai! Tem como? Ai, que engraçado! Não, amor, eu, hein? Eles têm bug a mente! Pergunta de número 1 Quem é o mais ciumento? 1, 2, 3 e... Eu! Sem dúvida não Nossa! Ele me acertou Pergunta 2 Quem é o mais baladeiro? 1, 2, 3 e... Ele! Ah, o Douglas esperou, ela não é gostar O Douglas tá roubando? Não, mas é verdade mesmo Eu sou mais festeiro mesmo Mais álcool Mais álcool O tempo, 1, 2, 3 e... Só pode falar, depois você tem Não pode esperar Não pode esperar, vocês tão roubando eu e... Não fui eu, que eu nem vendo tudo Vai, então vamos! Pergunta número 3 Quem era, é, ou foi, ou antigamente foi, ou era Ou é Ou será, ou ainda é, o pior aluno ou aluno da escola? 1, 2, 3 e... 1, 2 e... Ele! Sem dúvida, mano Eu sou inteligente pra caralho Acho que ganharam 10 gente É, pois é Pois é Acabou o vídeo aqui Hum, próxima... Cai nem brincar mais Próxima pergunta Quem é o mais carinhoso? 1, 2, 3 e... Ele 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 colocou ela Coloquei ela Se fudeu Mas eu acho que eu sei Eu sou meio bruta, gente É, eu pensei que ia ser o dogo mesmo Que a Gabi, pedreirão aí Pergunta de número 5 Quem é o mais consumista? Quem gasta mais dinheiro? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Eu Ele colocou ele Oxe, por quê? Não, mas ele ficou meio em dúvida Porque você botou o trem Você não esperou, hein? Mas como eu esperei? Foda-se Ah, 1, 2, 3 e eu, pronto Demorou pra pensar Não, amor Pelo amor de Deus Ação Vocês já ganharam? Eu vou fazer a pergunta aí Só pra vocês vão acertar Então faz Sem marcar ponto? Não, marcando ponto É É Essas porra Duas já? Três É, dois desafios Pera, deixa eu pensar na pergunta extra Ah, tá E assim Quem é o mais vaidoso? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pô, não sei Eu Droga Ah, mas ele é muito vaidoso também pra ser um homem Ah, né? Quero brincar Vamos voltar Perdemos Então é isso, gente Perdemos mais uma vez Esse espaço Ai, porra Ai, Gabi Ai, Gabi Pedreiro, velho Que noção Eu não vou brincar mais Perdemos mais um desafio Que detalhe Eu e a Lorena Temos quase 4 anos de namoro E essa estrague Quatro meses Mas é assim mesmo Porque no começo do namoro tem mais diálogo Não, vamos começar a mandar erra aqui Não, vamos começar a mandar erra aqui, pessoal É brincadeira, mulher Não, beleza Não Não vai ter diálogo não Só Ai, amor Eu não conheço Caralho Porra Você vai fugir Não vai Então vamos Desculpa, amor Tá bom Eu me confundi Eu me confundi Você me confundiu Então é isso aí, gente Perdemos mais um desafio Se você quiser ver o que vai acontecer Olha nos stories Que vai sair de noite A partir das 6 horas Não vai, não Que eu não vou brincar Vai cumprir o desafio, sim Eu, hein Vou brincar com a pelona mesmo Quem é mais a pelona? Eu Pior que é, meu Sou mesmo Cale sua boca Eu só vou morar na rua Ai, vou com prazer Ô Vamos encerrar essa merda Já tá vendo 20 minutos de vídeo lá, ó Vai Então é isso, pessoal Sigam o nosso Instagram Pra vocês acompanharem a droga do desafio Curta nossa página no Facebook Que também é Cegas em Ação Assim como o Instagram E se quiserem contato mais direto com a gente Podem nos enviar um e-mail no cegas em acamo Arroba gmail.com Lembrando que o acamo é acel Se inscrevam no canal Pra não perder mais nenhum desafio Nem mais um vídeo Nem mais informação E ficarem felizes todas as segunda-feiras Ai, falarei de todos vocês Que eu cansei Se consegue eu tenho ação no Twitter E... Deixa o seu like Faz todo mundo like Faz like Faz like Faz like Faz like muito Like muito Like muito Like giratório Eeey Ela é mais atardada Quem é mais atardada é ela? A Lorena Então é isso, pessoal Nos vemos na próxima segunda Um beijo E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau